Ai, meu Deus, que medo. Espera aí. Espera aí. Ui! Não, 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 gente, você não se desliga o que aconteceu. Eu dei uma pausa aqui, aí eu aproveitei, né, que tava uma pausa, eu esqueci de despausar. Aí eu fui sair correndo pra outra sala. Quando apareceu aqui em cima, corra, eu automaticamente fui pra sala. Só que a minha tela ficou mais ou menos assim, ó, reta pro outro lado. Meu Deus do céu. Aí eu fiquei em desespero, né, porque eu não sabia se... O bicho tá aqui, não tá? Ai, meu Deus do céu, eu vou ser a primeira. Só sai correndo, sai correndo, vai pra outra sala. Sai correndo, vai pra outra sala. Aqui a vida é louca mesmo. Não, na verdade, eu só quero saber cadê os sacos mesmo, os saquinhos. Os saquinhos. Eu vou te mais desejosa, tô falando de saco de dinheiro, tá? Sacudei dinheiro. Dinheiro. Sai daqui. Vou fechar a porta na tua cara mesmo, mulher. Só se você sair daqui. Tá, 3 de 30. Tô louco. Ô, gente, espera por mim. Vocês não esperam. Abriu um apoio. Não, não foi fechar a porta na minha cara, não. Oxe, mãe, fechar a porta na minha cara. Tá. Ai, né, que eu tô com fome. Ai, meu Deus, o povo não me espera. Ô, gente, espera aí, por favor. Ai, eu tô bugada aqui. Tá, sabe, eu vou pro outro lado. Se você sair correndo, a gente, nós vamos. Nós vamos porque nós é... Eu queria saber se o bicho vai pro outro lado. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Ai, que bom que eu já tava com o botão preparado. Porque se eu não tivesse, meu Deus. Vai não. O povo vai pro que eles querem. Eu vou junto só pra não ficar sozinha. Tá bom, eu não vou mais, não. Ai, meu Deus. É lógico que eu tenho que ser eu também, né? É lógico que eu tenho que ser eu. Meu Deus. Eu não vou editar alguns vídeos? Não. Por quê? Porque eu não quero. Eu também tô no maior desespero aqui. Vamos passá-la. Vamos ser virado louco e corajoso. Se aparecer o correndo, eu já volto a medicamente passá-la. Aqui tem um saquinho? Saquinho? Aqui. Ah, não. Mentira que eu perdo todos os saquinhos. Amor, você tá de brincadeira comigo. Oi? Oi? Ah, tá. Eu pensava que eu tinha teleportado. Vem, não. Tu não vem, não. Eu não gosto de bichinhos que... Ficam me atrapalhando. Mas também é uma velocidade que eu ando. Ando lento demais. Tá bom, eu vou ter que cuidar um tempo nesses jogos. Porque já tá me tirando a paciência. Ao começo do jogo, já tô tirando a minha paciência. Mas ok. Era isso mesmo. Bye, bye.